Fala galerinha, beleza? Comecei o dia já, um buraco, rapaz, uma rua apertada para carregar, carro do outro lado, uma doca ali horrível, carro saindo de tudo que é lado, vamos lá, vamos carregar para Goiânia, os palmas do teu cantinho, é um imbeco, é um imbeco mesmo, não sei como esse cara faz essas docas nesse lugar aí, olha só, vamos ver como vai virar para o lado de casa, não tem espaço, Ah, você está doido, meu, cada lugar que eu mando é ver, vamos ver, né? Ah, o problema é que não é aqui, né? Para você ver aqui, olha, o outro lado de casa, tem carro, não tem onde virar, aí tem que dar onde é? Tem que dar os pulos, né? Vai fazer o que? O cliente é aqui, mas vai dar certo, só ir devagarinho, com calma que vai dar. Eu entrei de frente aqui, daí eu tive que sair, porque de ré de frente não entrava, tive que ir lá, virar para subir, aliás, eu entrei de ré para lá, aí subi, e aí voltei de ré para cá, uma valeta lá, pegando o barranco lá, mas fazer o que? Faz porta do moito. Agora vai ter que entrar nessas dofinhas, ó, apertado aí. Ele está doido. Bora, rapaziadinho. Estacionamento aí, bem apertado aí. Mais aqui. Mais aqui. Mais aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai que vai O cara manja aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O cara manja lá A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora vai. Tchau. 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 E aí galera, vamos conseguir erguer os madeiritos na lateral né, para não estufar, acho que vai dar boa viu, só que ela 153 ela é cheia de buraco. Ó Fabrício eles estão com medo de estufar para os lados aí, o madeirito que tem aqui o suficiente é só para por embaixo né, ele não cabe em cima, aí vou passar umas cintas assim para ver se ele segura né. E aí